Muito importante participar de um seminário de gestão de mudanças, nesse momento de tanta transformação em todo o mundo, porque é uma ciência nova e é um momento em que o ser humano está passando por demasiadas transformações. Eu acho importante que haja profissionais dedicados a acompanhar as pessoas nesse período de transição que elas estão passando cada vez com mais frequência. Eu comecei minha carreira em gerenciamento de projetos e os projetos são entregues, mas a gente vê uma quantidade de baixas muito grande, pessoas que se ferem com projetos, carreiras que são às vezes até destruídas por causa de situações humanas, de conflitos mal gerenciados. Quando eu conheci o HCMBOK, ele foi o veículo perfeito para levar os seres humanos através das mudanças que os projetos provocam, sem causar essa quantidade de perdas que não é necessária. Então a primeira coisa que o HCMBOK me mostrou é que não é necessário, não é natural de projetos, não tem que ser natural perder pessoas e segundo a forma de que isso não aconteça. Então para mim foi um complemento perfeito para minha carreira. A CIDADE NO BRASIL